Os ingleses tinham Springer no gol, mas Arnfield, Wilson, Norman, Flowers, Bob Moore, estreando em Copa do Mundo, Heinz, Douglas, Greaves, Hitchens e outros, como Bob Sharkham. O primeiro gol da partida para a Hungria, ali dentro da entrada da área um tiro longo, vencendo o goleiro Springer, e os ingleses comemorando 1 a 0 dentro da Inglaterra. Os reis do futebol não se entregaram e passaram a um esforço dobrado em busca do gol de empate. Para chegar ao Mundial do Chile em 1962, os húngaros venceram o grupo 4 nas eliminatórias europeias, deixando para trás Alemanha Oriental e Holanda. A Inglaterra foi a vencedora do grupo 6, superando Luxemburgo e Portugal, ficando invicta nesta etapa de classificação. Vamos agora para o segundo teto, o gol dos húngaros com vantagem de 1 a 0. O gol marcado por Tite logo aos 17 minutos. Springer salvando aquele que poderia ser o segundo gol, que seria o segundo gol da equipe Magiana. Insistindo a Inglaterra. E aí o pênalti, prometido por Matrai, depois de Gross X estar vencido no lance. O holandês, mas não quer saber de conversa, suportou a pressão e a reclamação dos holandeses, mas confirmou o pênalti, pegado por Flowers, aos 14 minutos, no segundo tempo, empatando a partida na encada. O Chile ao gola, passando da esquerda para a direita, completando na chegada de Norman. Vencendo o Springer, a Hungria passou da frente 2 a 1. Ao invés de a recuar para garantir a sabotagem, a Hungria foi à frente, criou mais oportunidades. Pela marcação de outros gols, a Inglaterra também tentou pelo menos um empate. O jogo foi caminhando, caminhando até chegar ao seu final com 2 a 1 para a Hungria.